Estudo 19, vamos fazer aqui a contagem, entender mesmo toda essa sequência, né, da fórmula de compassos, os retornos. Então, vou fazer um estudo aqui completo da partitura. Se você tiver canetas coloridas e quiser utilizar, fica muito bom. Vou até deixar aqui perto de mim algumas cores também. Vou pegar um azulzinho, deixa eu ver o verdinho aqui. Deixar tudo assim pertinho, porque fica tudo melhor, né, tudo bem sinalizado e eu gosto muito. Vamos começar, então, com a contagem principal. Lembrando que é um compasso anacrúsico, se quiser anotar, anacrúsico. Então, ele começou pelo tempo E, 4, E. Troquei o foco da câmera pra ficar melhor e pra visualizar. Então, a gente tem E, 4, E, E, 1, E, 2, E, 3. O 3 tem uma pausa, eu vou circular de uma corzinha diferente. E, 4, E, E, 1, E, 2, E. Olha o 3 de novo na pausa. Então, você vai perceber que tem uma pausa nos tempos 3 aqui, né, no terceiro tempo de cada compasso aqui no comecinho. E, 4, E, E, 1, E, E, 2, E, E, 3. E, E, 4, E, E, 1, E, E, 2, E, 3. Então, a gente tem 2, E, 3 de novo na mesma pausa. E, 4, E, E, 1, E, 2, E, 3. De novo na pausa. E, 4, E, E. Esquece de colocar sempre 4, E, depois outro, E. 1, E, 2, E, 3. De novo, na pausa. E quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três. Na pausa de novo. E quatro, e, e. Um, e, dois, e. Três, na pausa de novo. E, esse e eu faço ele bem inteiro, não deixo ele muito corrido, não. E quatro, e, e, um, e, dois, e três, na pausa de novo. E quatro, e, um, e, dois, e, e três, e, e, quatro, e, um, e, dois, e três. Na pausa de novo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e tempos inteiros. Um, e, dois, e, três na pausa de novo. E, quatro, e, e, aqui tem a pausa embaixo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e três na pausa. E aqui a gente tem a fermata. E, quatro, e, um, e, dois, e três na pausa. E, quatro, e, um, e, dois, e três na pausa. E, quatro, e, um, e, e, dois, e, e, três, e, quatro, e, um, e, não esquece dessa pausa embaixo. Tem o retorno, aqui tem a pausa no dois e no três. E, quatro, e, e a gente retorna dos pontinhos e finaliza. Um, e, 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 dois, e, e, três na pausa e na fermata, tá? Bom, todos os tempos três quase dessa música foram considerados pausa, né? Não todos, mas a maioria. Circula. Deixa isso bem pintado e bem sinalizado, tá? Melhor pecar por marcar muito do que marcar pouco, ou nem marcar, né? Marca todas as pausas, tá? É legal também que você tem aqui um contratempo. Porque a pausa no tempo três significa que o tempo três é um tempo meio forte. E tempos meio fortes no quaternário, que é o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte, o quarto é fraco, significa que a gente tem contratempo. A pausa, ela está no tempo forte, ou na parte forte, dessa fórmula de compasso.